Eu conversei com alguns, inclusive, que vieram de outros estados, especialmente para a posse. Aqui do meu lado, olha só. Come here, let me show you. Oh, let's greet America again. Tem até americano brincando de ser Donald Trump aqui perto de mim. Oh, yeah. You're gorgeous. Thank you very much. I love you. I love you so, so. It's fantastic. Okay. Enfim, é uma posse cheia de emoções. Tem brasileiro também, tem...